E aí pessoal, continuando aqui a Gameplay Diablo 1 Hellfire Então no último vídeo nós terminamos a expansão, né? Fizemos aqueles dois mapas diferentes E nós vamos agora para o level 16, que é onde tem o Diablo E vamos matar o Big Boss Então esse vai ser o último vídeo dessa saga Então eu acredito que já deu para matar a saudade Então não vai ter mais nostalgia Acho que eu vou ficar um bom tempo sem jogar esse jogo novamente Porque mano, eu joguei todos os três personagens, né? Então eu tenho quase todas as magias disponíveis Então se bobear, acho que eu tenho quase... Eu tenho todas, eu acho, né? Eu risco de dizer E aqui tem os inimigos, então... Só vou usar aqui o Fireball, né? Para matar esses malditos Eu posso dar meio que um Game Shark Meio que dar um... Um Bypass Como? É simplesmente você fazer o Teleport, né? Aí você consegue já ir direto para o Chefão, né? Ó, deixa eu mostrar para vocês Vou fazer um Teleport Vocês vão ver que eu vou estar bem no meio do... Do Ninho das Cobras, né? Espera um pouco, deixa eu... Ó, esses bichos estão tão fortes a impressão Ó, eles estão tirando muito dano Beleza, então o Diablo vai ficar aqui embaixo Caramba, mas esse cara está tirando muito dano Aqui, pelo menos, eu estou achando que eles são um pouco mais fraquinhos Do que aqueles monstros lá da Crypta Porque lá, mano, eu chegava a soltar 5 ou 6 magias para matar os monstros, né? Aqui, pelo menos, eles estão morrendo com 2, 3 Então, está de boa Não está assim tão difícil Deixa eu usar aqui o Teleport Opa, 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 opa Nossa, eu usei aqui o Apocalipse, mas Morri Ai, que bosta Essa magia... Apocalipse é uma bosta Ah, não acredito Espera um pouco, eu vou... Espera um pouco Bom, deu uma editada no vídeo Porque se não, vocês iam ver Eu vou matar eles todos de novo, né? Então, eu voltei aqui para o mesmo ponto onde eu Morri Mas eu acho que eu fiz tudo de novo Aquilo que eu fiz anteriormente, né? Então, já explorei Agora já estamos aqui Ué, o bicho vesgo meu Caramba É, com essa conseguimos economizar alguns minutos Eu não ia torturar vocês, né? É, tem um anel aqui Opa, 2 Cavaleiros Deixa eu acionar aqui a alavanca que vai abrir A outra parte Pô, esse Cavaleiro está tirando muito dano Nossa, se... Se o modo Nightmare está assim Cara, eu não quero nem imaginar como é que vai ser o level Hell Que, pô, deve ser bem mais difícil Então, eu nem me atrevo a jogar o level Hell, né? Ah, se bobo eu acho que vou ter que dar uma subida na cidade Para comprar mais poção 4 Ball Os caras não resistem à minha magia Então, esse quadrante aqui já terminamos Acho que era para ter um inimigo aqui, né? Mas... Opa! Mace Masse 4 Ball Deixa eu usar aqui o Infra Vision Ai, caramba, meu As caras são imunes Cadê? Eu vou dar uma subida na cidade E vou vender aqui os itens que eu tenho E comprar as poção, pois Eu estou sem poção, gente Então Vamos fazer isso Identificar os itens É... Não 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 E... Oh! Dezessei de tudo Hum... Oh, vou trocar Vou trocar aqui Se eu tirar isso aqui Oh! Como assim? Oh! Vai melhorar alguma coisa? Hum... É, vou manter como é que está Cara, será que... Ah, já era Vendi Já é Será que tem algum anel aí bom? Amuleto 15 de tudo Oh... O amuleto Deixa eu ver Dez de tudo Resiste a tudo 25 Hum... Pera um pouco Deixa eu calcular aqui Deixa eu tirar ele Deixa eu abrir o Stats Quanto tá? 64 64 mil Vou ganhar 50 de mana Mas 5 a mais de tudo Comparado com o amuleto Anterior Né? Cara, acho que vai ser um Upgrade Que vale a pena Deixa eu abrir aqui o Stats Deixa eu tirar ele Ó, mesmo assim eu consigo manter Mesmo assim eu ainda fico com o máximo de resistência a elementos, né? Então acho que vale a pena sim Deixa eu pegar mais uns dois aqui Uau, o que posso fazer para você? Vamos lá Vou comprar o amuleto Uau, o que posso fazer para você? É Esse escudo também parece ser bom, né? Mas Mas vamos lá Deixa eu abrir aqui o Stats Ó, esse aqui ele resiste a tudo Mas esse aqui dá 15 Então, ó Ó, aumentou Ó, aumentou alguma coisa, né? Força Magia Tipo, aumentou 5 a mais de tudo Aí eu vou vender esse anel Aí eu vou reparar aqui os itens Então, cara Tivemos alguma melhoria assim Significativo Deixe eu vender aqui o livro Deixa eu vender aqui o livro Deixa eu salvar Vou lotar de poção A gente vai vender aqui o livro A gente vai vender aqui o livro Vou ver o livro Vou fazer aqui uma organizada básica. Cara, esse pergaminho eu acho que eu vou jogar pra fora. Cara, eu não sei pra que serve isso aqui, pra quem souber assim, comente aí. Cara, acho que eu vou fazer alguns upgrades aqui, né, da minha arma. Ó, ele aumenta o dano da arma. Era 6.15 e virou 6.16, então ele ficou mais forte. O dano. Aumenta a durabilidade, é 60. Chances de acerto. Ué. Não vi mudar nada. Será que ele só melhora só uma vez? Ah, quer saber que se dane. Eu não tô com paciência. Vou colocar aqui o mana shield. Fireball. Fireball. Usei aqui a magia do Vision, mas... Cara, eu ouvi um barulho de anel, cara. Então, no mapa aparece assim em azul, se tem algum item, né, mas não tem. Deixa eu fugir aqui essa galera que tá... Ai, caramba. Aê. 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 O que é isso? Olha o dano, 390 e 600, então eu posso falar que é a magia mais forte que eu tenho aqui do jogo. Teoricamente ele tinha que ter matado com um tiro, porque se o mínimo é 300 e o hitpoint dele é 266, cara, tinha que ter matado com um só, mas você tem que levar em consideração que o mago também tem resistência a fogo, ele não é imune, ele é resistente. Então vou supor que a resistência dele diminua em 50% do meu dano, Então mesmo assim vai ser o que? O mínimo seria 150? Então tem que ser dois tiros mesmo. Uma conta de padaria, né? Oh, bicho chato, morre! Ah, caracas! Nossa, tô errando ele. Temos aqui o Elixir de Força. Não precisa porque já tenho todos os atributos masterizados, deixa eu usar aqui o Teleport. A gente já tá quase finalizando aqui, é só destravar mais esse quadrante e já abre as portas do Diablo. Acho que eu vou soltar aqui um Guardian, ué. Vou botar um Guardian aí, pra ele ficar matando aí. Mas não é assim, acho que não vai fazer tanto estrago porque a magia que ele solta é... É Firebolt. Então Firebolt é uma bosta. Nossa, meu. Nossa, caramba! Eu matei tudo isso, velho. É, acho que eu vou ter que dar mais uma subidinha na cidade. Aí eu usei aqui a magia do Vision, né, pra detectar os itens. Aí eu vou dar uma testada nessa magia aí. Né, de reflete. Ele reflete o quê? Reflete bosta nenhuma. Ah, não vi assim nenhuma diferença. Mas que se... Que se dane? Que se dane? Ah, quase que eu morro. Ah, vocês podem ver que assim é muito mais bem acabado, né? O Diablo original, né? A explosão do fogo, assim, é realista pra gráficos daquela época. Não é aquele gráfico tosco que tivemos no Hellfire, cara. Ó, posso falar que Hellfire é... É muito cocô. Aí eu vou mudar uma subidinha na cidade. Eu vou desovar aqui os itens e comprar mais poção. Então, depois desse último vídeo, gente, não vai ter mais gameplay do Diablo. É, se bem que eu também não tenho mais saco de ficar jogando, né? Eu acho que eu tô perdendo muito tempo. Eu vou ter que gastar com outras coisas mais... Como é que fala? Mais úteis, né? Então, eu vou dar uma pausada, assim, em gameplay. E falo que eu tava fazendo isso durante o período de quarentena, né? Já que eu tava ficando em casa direto. Então, eu acredito que não vai ser mais essas gameplays. E também, o motivo do canal não é ficar colocando gameplays. Era pra colocar mais o vlog diário, né? As dicas de passeio, dicas referentes à profissão, investimento, sobre aviação, né? Mas como eu tava, assim, mais parado aqui por causa da Covid aqui, Então, eu aproveitei a sensação pra dar uma testada também no algoritmo do YouTube Se iria melhorar alguma coisa o fato de eu estar postando os vídeos todos os dias. Mas eu vi que, mesmo colocando gameplay todo dia, no meio de... Tudo bem, melhorar alguma coisa? Sim, mas não melhorou por conta das gameplays, sim por conta dos conteúdos Fora as gameplays que eu tava fazendo, de unboxing, de review, essas coisas, né? Então... E foram outros vídeos, né? Que eu havia feito o ano passado, que era aquele do Paranapiacaba, né? Então, só por causa desses vídeos que deram certo. Mas de resto... Cara, não vi assim tanta melhoria no canal. Coloquei assim de... De mochilão que também eu fiz, colocando várias dicas. Mas aqueles vídeos também não teve tanta visualização, né? Então, cara, realmente tem uns vídeos que eu realmente... Eu pensava que o pessoal ia ter de interesse. Cara, eu editei bastante, eu fiz um esforço enorme, mas eu não vi assim tanto resultado. Então... Ah, não sei, às vezes desmotiva, né? Eu só tô fazendo por fazer, mas... Não tô vendo assim tanto... Tanto... Tanta visualização, né? Tudo bem que a gente começou a monetizar. Mas CPM também ultimamente caiu bastante, né? Antigamente tava uns 2 dólares, agora caiu pra 1,60. Então, é um CPM, continua um CPM até que interessante pra um canal iniciante. Ah, mas não sei. Eu tô com o saco cheio e... Eu tô passando muito tempo com o YouTube, né? E... Acho que eu tô perdendo muito tempo com o YouTube e... E o retorno assim é muito pouco, né? Acho que poderia ter... Poderia gastar com outras coisas um pouco melhores, né? Então, vou... Vou dar uma diminuída também na frequência dos vídeos, né? A partir desse vídeo... Vai diminuir bastante. Eu não vou ficar publicando o vídeo todos os dias. Vai ser o quê? Uma vez por semana ou duas vezes por semana. Vai ser mais ou menos por aí, tá, gente? Então, fiquem ligados. Deixa eu destruir aqui os... Eu não vou pra pegar aquele ouro, senão vai aparecer o Diablo, né? Então, deixa eu usar o Telekinesis pra pegar de longe. Aí, deixa eu salvar. Aí, eu vou dar uma volta assim, só pra ficar atraindo os inimigos que tá aqui dentro. Assim, fica mais fácil matar o Diablo. Então, essa é a estratégia que eu recomendo para vocês. Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar. Matei dois com um tiro. Agora tem full plate, cara. Que legal. Deixa eu usar aqui o... Telekinesis. Telekinesis. Ela pegou o item aqui. Eu não posso carregar mais. Ué! Ah, o que que é isso? É uma armadilha. Acho que já... Já finalizamos aqui. Olha os magos aí. Eu vou matar eles de longe, cara. Cadê? 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 Ô, filho da mãe. Ih, caraca. Eu provoquei o filho da mãe. Ahn. Ahn. Ih, eu salvei em cima. Agora já era. Ahn. Que bosta. Deixa eu matar esses magos aqui. Ô, mano. Para de ficar soltando apocalipse, pô. Ahn. Caramba. Ah, já era. Eu salvei em cima. Ahn. Ô, caramba. Vem, vem. Quer saber? Acho que eu vou fugir usando o teleporte. Deixa eu matar primeiro esses vacilão aqui. Acho que já... Só mais um maguinho aqui e já termina. Cadê? Cadê? Cadê a maldição? É, você mesmo. Só matar esse aqui eu já elimino tudo mundo. Aí só vai ter o chefão, né? Olha. Só fugindo aqui dos... Você não me pega. Eu vou usar o que? O teleporte para dar uma fugida aqui. É. Aí não pega. Quando fica longe não pega. Então eu vou dar uma subidinha na cidade. Eu vou desovar aqui os itens. Eu vou um pouco mais preparado. E já já vamos matar... É o Diablo. O Big Boss. Uau, o que eu posso fazer para você? É o Full Plate Mail, é. Vou reparar aqui os itens. Ah, tá. Esse staff parece ser bom. Parece ser bom essa porra aí. Deixa eu comprar aqui as poções. Vai ser tudo full, mano. Vai ser full. Oh, 40 mil. Ah, não, 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 não. Deixa eu comprar aqui os mana. Deixa eu colocar o mana shield. Cadê? Acho que eu vou usar o Golem. Aí vai dois contra um. É, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos sentar porrada nele aí. Oh, cadê? Uh, tá aí. Toma, maldito. Três. Quatro. Cinco. Nossa, o... Explosão do... Do Fireball, ele tá tão forte que ele matou o... O Golem. Deixa eu voltar aqui por trás. Não, vem pra cá o seu... O Pest aqui. Isso. Ah, matei. Então é basicamente isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Fiquem com certeza. Deixe seu like, comento, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu. Tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?